Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao canal! Oferta de hoje é uma cozinha completa de Encanto Berlim. São compactos e se destacam pela sua versatilidade e modulação, cada peça é independente uma da outra, adaptando-se aos espaços, possibilitando vários arranjos e montagem em diversos ambientes, como cozinha, copa, espaço gourmet e áreas de serviço. O espaço interno, que vem com prateleiras e divisória, é ótimo para a organização dos utensílios e mantimentos por R$ 1.422 à vista ou R$ 1.529 em 12 vezes de R$ 127 sem juros Link do produto na descrição